Maravilhoso, o homem, maravilhoso, o homem, maravilhoso Maravilhoso, o homem, maravilhoso Maravilhoso, o homem, maravilhoso Maravilhoso, o homem, maravilhoso Música É moia, é moia 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 É moia É moia, é moia É moia, é moia É moia É moia É moia É moia, é moia 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 É a cua budu, é a cua budu, é a cua budu É a cua budu. É a cua budu, é a cua budu. É a cua budu, é a cua budu. É a cua budu, é a cua budu, é a cua budu. 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 É a cua budu. É a cua budu, 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 é a cua budu. É a cua budu. É a cua budu. É a cua budu. É a cua budu, é a cua budu. 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 A cua budu. É a cua budu. Amen. É a budu. É a budu. A cua 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 budu. Amen. A cua budu. 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 A cua budu.